Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Quando o outro tá no morro Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem! Atingir e desistir do amor Pega o meu por favor Se não sirve e você joga fora Fale embora e diz que não deu Mas antes de sobrar vou perder o meu Antes de desistir do amor Pega o meu por favor Se não sirve e você joga fora Fale embora e diz que não deu Mas antes de sobrar vou perder o meu Não vai embora sempre um beijo meu Não vai embora sempre Não vai embora sempre um beijo meu 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 Não vai embora sempre um beijo meu